No Rio de Janeiro, a Câmara Municipal foi palco de um ato da recém-criada Frente Brasil Popular, que reúne movimentos de esquerda contra a ofensiva de setores conservadores no país. As agressões sofridas em setembro por João Pedro Stedley, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e os ataques ocorridos ontem durante o velório do ex-presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, foram lembrados. O plenário da Câmara Municipal do Rio recebeu na noite de segunda-feira um debate sobre a atual conjuntura econômica e política, com a presença de João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, além de parlamentares e militantes. O engajamento dos trabalhadores no processo de mudança foi uma das saídas apontadas. Nós temos que colocar energias para que a classe trabalhadora lute em defesa dos seus direitos. Então, aonde ela puder se manifestar, fazer greve para defender seus direitos, deve fazer isso. E, ao mesmo tempo, nós, a médio prazo, irmos discutindo um novo projeto para o Brasil, que supere as dificuldades atuais e que represente uma barreira ao que a burguesia quer, que é voltar ao neoliberalismo. O encontro foi uma iniciativa da recém-criada Frente Brasil Popular, coalizão que agrupa movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos e personalidades. A Frente é uma tentativa da esquerda de responder de forma unificada à ofensiva conservadora em curso no país. Reunir os setores progressistas, democráticos, movimentos sociais, todos aqueles que não querem a perda da democracia, porque nós sabemos o quanto nos custou reconquistar a democracia e o quanto é duro mantê-la. A organização do debate também realizou um ato de desagravo pelas agressões sofridas por Stedley em Fortaleza, no final de setembro. Os representantes de partidos e movimentos sociais presentes ao evento relembraram outros casos recentes de demonstração de ódio, como o atentado à bomba ao Instituto Lula, as agressões sofridas pelo ex-ministro Guido Mantega e as manifestações desrespeitosas no sepultamento do ex-senador José Eduardo Dutra. Nós devemos responder com altivez a essas agressões e, em determinados casos, pedir, inclusive, interferência da polícia. Nós só vamos derrotar eles com as ideias e as nossas ideias é apresentar proposta para o povo e mobilizar o povo para que o povo encontre as saídas para essa situação.